Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Top 10. Dessa vez vou falar sobre uma das bandas mais conhecidas da história. Muita gente conhece, o mundo inteiro conhece o Led Zeppelin. Mais uma banda maravilhosa, realmente banda sensacional. Também não podia ficar de fora desses Top 10 que eu faço. Só que antes de começar, mais uma vez vou fazer o convite para quem não está inscrito no canal. Se inscrever e ativar o sininho, curtir, comentar, compartilhar. Será muito bem-vindo. Também mais uma vez vou fazer aquele aviso. Quem não viu ainda os outros vídeos de Top 10, quiser dar uma conferida, fica o link da playlist, fica na descrição, com todos os Top 10 que eu já fiz. Também os outros links, os outros playlists com os outros vídeos que eu já fiz, de bate-papo, de introdução ao rock progressivo, os discos indispensáveis, entre outros. Fica tudo na descrição para quem quiser dar uma conferida. Quem não conhece também o canal do Wagner Xavier, que eu gosto sempre de comentar aqui, porque é muito bom, sempre deixo o link na descrição também. E o canal da Ilha do Rock também fica na descrição o link, porque também vale muito a pena conhecer. Bem legal, com dicas de roqueiros, inclusive com lives, uma vez por mês. Fazem lives mensais lá, bem interessantes. Sobre o Led Zeppelin, então, posso dizer que foi mais um Top 10 dificílimo de ser feito. Muita gente pode não concordar, pode achar estranho como é que tal música ficou fora do Top 10. A verdade é que eu tinha mais de 20 músicas na primeira lista que eu fiz, já deixando outras, várias que eu gostaria já tinha deixado de fora. Então eu tinha mais de 20 músicas. E eu fui riscando, riscando, com muita dor no coração, risquei muitas que eu não gostaria, mas são só 10, né? Como eu faço só 10, tem que ser as 10 do momento. As 10 de agora, de hoje, são essas aqui. Com certeza várias aqui, várias mudanças devem ser feitas se eu fizer um outro Top 10, né? Mas enfim, essas são as 10 do momento. Então, em décimo lugar, eu escolhi do álbum Led 2, do segundo disco do Led Zeppelin, a Moby Dick, de 1969, esse disco. É aquela instrumental, né? Pra quem não conhece, eu acredito que muitos conhecedores do Led Zeppelin com certeza conhecem essa música que tocavam ao vivo e, na verdade, assim, ela tem, pra quem não sabe, aquele riff famoso, né? Um riff de guitarra sensacional e que chega num determinado ponto e para e fica só solo de bateria, né? Um solo de, se não tô enganado, uns 2, 3, 4 minutos, não me lembro agora. E depois, no final, volta de novo o riff, mais um pouco só. Grande destaque, com certeza, a bateria. Esses riffs de guitarra repetem umas 2, 3 vezes só e o resto tudo é bateria. E ao vivo, o John Bonham, ele fazia... Eu acho que ele chegou a fazer 11 minutos até de solo, se não tô enganado. Parece que teve show que ele fez 11 minutos. E eu sempre adorei bateria, não podia deixar também de fora essa música. Apesar de eu ter deixado um outro, que depois eu vou falar, um outro solo de bateria dele, eu acabei deixando fora dos top 10, mas esse aqui, Moby Dick, com certeza entrou. Que é uma das, sim, músicas mais espetaculares da banda. Então, em décimo lugar do meu top 10 do Led Zeppelin, Moby Dick. Moby Dick Em nono lugar, é uma música de 1973 do álbum Houses of the Holly, pra mim um dos melhores discos da banda. Acho que é o segundo melhor pra mim, só perde pro Led 4. Acho que o Led Zeppelin 4 é o melhor, né? Mas Houses of the Holly, pra mim, o segundo melhor disco da banda. E eu escolhi No Quarter, essa música que na minha adolescência eu não gostava muito, porque eu tinha aquilo na minha cabeça, que a música não podia ser lenta, não podia ser muito parada, tinha que ser uma música bem movimentada, uma bobagem, sem tamanho, né? E na verdade é uma música fantástica, que é No Quarter, uma música bem diferente do Led Zeppelin, com certeza. Pra quem não sabe também, ela começa com... Ela tem muita distorção, tanto na voz como nos instrumentos, e começa bem baixinha, bem lenta, com umas notas que parecem, eu imagino, pelo menos, gota, né? Alguma gota de algum líquido caindo, assim, fazendo aquelas notas. Música sensacional, assim, totalmente diferente das outras músicas do Led Zeppelin, e das mais fantásticas também. Então, nono lugar pra mim, No Quarter, do Houses of the Holly. Música Música Em oitavo lugar, escolhi uma música do Physical Graffiti, que eu gosto demais, o disco de 1975, esse álbum duplo sensacional. Escolhi The Rover, uma música que eu gosto muito. É uma música, assim, que em até certo ponto, eu acho ela até emocionante, muito legal mesmo. E é interessante que a estrofe, ela é meio folk, meio folk rock, assim, a guitarra da estrofe, mas no refrão muda bastante, apesar de ser a mesma levada, tanto na estrofe como no refrão, né? Mesma levada, mas no refrão ela fica um dedilhado, fica muito bonita, assim, muito interessante, realmente. É uma música que, pra mim, assim, cada vez que eu ouço me emociona um pouco. Então, não podia deixar fora essa música The Rover, eu acho sensacional. Meu oitavo lugar do Top 10 do Led Zeppelin. Música Em sétimo lugar, aquela música que pra muita gente é a melhor, do Led Zeppelin, é a melhor música de todos os tempos, de tudo que é banda, pra muita gente. Pra mim, não. Pra mim, ficou em sétimo. Starry to Heaven, do disco 4, né? O Led 4, do Led Zeppelin 4. Pra mim, o melhor disco da banda. Starry to Heaven, uma música que também, na minha adolescência, pelo mesmo motivo, eu não gostava, porque eu só queria uma coisa mais movimentada, uma bobagem, né? E hoje eu acho ela sensacional. É realmente uma obra-prima, né? Mas tá em sétimo. Pra mim, as outras que vêm depois são obras-primas ainda melhores. Então, com certeza, é uma música extremamente bem feita. A letra também é uma coisa de outro mundo. No vídeo que eu fiz sobre discos indispensáveis do Led Zeppelin, eu fiz com o Led 4 e com o House of the Holly, eu comento mais sobre essa música, comento sobre todo o disco, né? Eu dou mais detalhes. Então, não tem muito o que falar. Então, sobre ela, é uma música fantástica, com várias mudanças, né? Muita coisa diferente numa mesma música e com a letra também muito, assim, incrível. Uma letra até enigmática, feita pelo Robert Plant. Então, sétimo lugar do top 10 do Led, ficou Starry to Heaven. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Em sexto lugar, também do Led Zeppelin 4, é outra obra-prima. É uma música que, pra mim, também é outra obra-prima. A primeira faixa do lado B do Led 4, que é Misty Mountain Hop. É uma música que, até certo ponto, me dá a impressão de ser meio bem-humorada. Dá pra dizer assim. E tem uma levada muito legal. Aquele riff é fantástico, né? Aquela maneira como canta o Robert Plant. Ele parece, na música normal, em quatro quartos. E parece que ele tá cantando em três quartos. É uma coisa bem interessante, mas se encaixa perfeitamente nos compassos. A impressão que dá. Parece, porque ele faz três notas com a voz, né? E quando tá levada de quatro quartos. Então, é interessante. É uma coisa que parece uma coisa meio bem-humorada. Inclusive, pelo solo do Jimmy Page. A gente ouve aquele solo e fica pensando... Pô, mas o cara não toca nada. Quem não conhece o Led Zepp, não conhece o Jimmy Page. Que solo bem bobo, né? O cara não precisa provar em todas as músicas tudo o que ele faz. O cara é um monstro na guitarra. Então, ele fez aquele solo que é até... Meio infantil, assim, né? Meio bobo. Só repetindo mais ou menos os acordes com as notas mais agudas ali da guitarra. Mas, assim, pra mim, perfeita a música. Esse solo se encaixa perfeitamente na música. Tem nada de bobo, né? Pra muita gente pode parecer quem não conhece o Led Zepp. Quem conhece sabe que o cara é um monstro. E fez aquilo ali pra encaixar mesmo na música. Que ficou perfeita. Pra mim, uma obra-prima. Por isso que ela tá no meu top 10 também. Sexto lugar, Misty Mountain Hop. Em quinto lugar, mais uma música do Houses of the Holy. A minha preferida do disco. Que é The Song Remains the Same. A introdução, a abertura do disco, né? E é impressionante. Ela já começa com tudo. Uma música que já começa com aquela... A introdução dela é até meio comprida. Aquele instrumental rápido, assim. E, de repente, para tudo. E fica aquele vocal mais lento. E dá a impressão que o restante da música, pelo menos toda a parte cantada, vai ser lenta. Essa é a impressão que eu tinha. Primeira vez que eu ouvi. Mas logo volta aquela pauleira de novo. E é uma música sensacional, com certeza. São várias melodias diferentes, né? Vários riffs de guitarras sensacionais na mesma música, né? Então, também, não podia ficar fora pra mim. Outra obra-prima. The Song Remains the Same, do Houses of the Holly. Quinto lugar do meu top 10. Em quarto lugar, mais uma do Physical Graffiti. Uma das músicas mais famosas do Led Zeppelin, acredito, que é Kashmir. Aquele show de violino, né? Música cheia de violinos. E aquela levada bem intrigante. Aquela levada bem... Uma música que parece uma coisa misteriosa que muita gente que nem conhece o Led Zeppelin, nem conhece outras músicas do Led Zeppelin, talvez conheça o Story to Heaven e tal, mas que não sabe exatamente como é o Led Zeppelin, típico, gosta muito dessa música aí. Porque ela realmente ficou muito conhecida, fez muito sucesso. Inclusive, uma coisa que eu lembrei agora, o Robert Plant, ele falou uma vez, que ele não gostava de ouvir Story to Heaven, eu acho que ele enjoou. E ele dizia que não, a música característica, a música que representa o Led Zeppelin, pra ele, era Kashmir. Kashmir, que é bem diferente até dos primeiros álbuns, das primeiras músicas do Led Zeppelin, né? Tinha mais blues, mais rock mesmo. Então, uma música um tanto diferente. Pra ele, a que representa melhor o Led Zeppelin é Kashmir, e não Story to Heaven, como falavam pra ele, ele nunca concordou. Enfim, as duas são músicas maravilhosas, e Kashmir, pra mim, nesse top 10, ficou na frente da Story to Heaven. Então, em quarto lugar do Physical Graffiti, Kashmir. E o que é o que é? É o que é? E o que é? É o que é? Em terceiro lugar, mais uma do Led 4, mais uma dessa obra-prima que é esse disco. Portanto, mais uma obra-prima, Rock'n'Roll, uma das primeiras músicas, eu acho, que eu conheci do Led Zeppelin. E, para quem não sabe, né, puro rock, música de puro rock, começa com aquela batida do John Bonham, que parece que ele estava, eu até falo melhor também no vídeo de Discos Indispensáveis, ele estava fazendo, treinando uma batida de uma música do Little Richard, me fugiu o nome agora, mas no vídeo lá eu falo. E ele usou, então, essa batida para a introdução da Rock'n'Roll, que é a música também mundialmente conhecida, né. Muitos até, sem saber que é do Led Zeppelin também, conhecem a música e gostam pra caramba, porque não tem como não gostar. Então, terceiro lugar, mais uma obra-prima do Led 4, a Rock'n'Roll. Música Em segundo lugar, outra obra-prima, dessa mesma obra-prima, que é o Led 4, eu escolhi Black Dog, que é realmente fantástico, uma das primeiras músicas também que eu conheci, é que eu conheci o Led 4, acho que foi o primeiro disco que eu ouvi do Led Zeppelin, e, na verdade, quando eu conheci, foi um colega meu que gravou pra mim. Então, ele gravou algumas músicas desse disco, essas duas estavam. E Black Dog, inconfundível, aquele riff fantástico também, né, sensacional. A música começa, depois daquela pequena introduçãozinha na guitarra, a voz do Robert Plano, né, falando aqueles versos lá fantásticos, e entrando aquele riff com tudo, aquela guitarra, aquela instrumental todo fantástico, né. E tem uma parte também que eu já até comentei naquele vídeo também, disco dispensável, eu acho bem interessante aquela parte. Depois que ele canta, canta algumas vezes os versos e entra aquele instrumental, que parece que o Jimmy Page se perde, que ele parece que não tá acompanhando e vai se perder nos compassos, mas é, claro, uma coisa óbvia que o cara não ia nem gravar uma coisa se fosse errado, né. Mas é uma coisa difícil de ser feita, pra muita gente pode não parecer, mas é difícil, porque ele faz como se estivesse fazendo um outro compasso, né, de mais tempos do que o compasso de 4 quartos normal. Parece que ele precisa de um pouco mais. E lá no final tudo se encaixa perfeitamente, inclusive ao vivo o cara fazia com maestria também, né. Então, outra música sensacional, em segundo lugar pra mim, no meu top 10 do Led Zeppelin, a clássica Black Dog. Hey, baby, when you walk that way, watch Honeydrip, can't keep away. E em primeiro lugar, uma música não tão conhecida da banda, né, quem conhece Led Zeppelin é louco por Led Zeppelin, com certeza conhece, mas ela não é muito conhecida do grande público, que se chama Carol Selambra, do Intrugue the Outdoor, e esse disco também é fantástico, mas foi a única que eu escolhi desse disco, de 1979. Quem, pra mim, destrói nessa música é o John Paul Jones, muitas vezes, acho que o menos conhecido da banda, muitas vezes injustiçado, o cara é um baixista fantástico, tecladista sensacional, compositor também, muito bom, John Paul Jones, e nessa música ele destrói o baixo e o teclado, destrói, mas claro que todo mundo destrói também. Eu conheci essa música também há bastante tempo, mas eu já conhecia outros discos do Led, eu não conhecia ainda o Intrugue the Outdoor, e ouvi uma vez no rádio, eu tava saindo de carro, botei, liguei o rádio, tava tocando aquilo ali, eu pensei, nossa, parece a voz do Robert Plant, que música é essa, né. E aí depois eu fiquei sabendo que música era, inclusive meu irmão tinha o CD, eu não conhecia, não tinha ouvido ainda o Intrugue the Outdoor, e comecei a ouvir, não parei mais. Ela é uma música comprida e lembra um pouco um progressivo, né, não dá pra dizer que é um rock progressivo, talvez seja, pra algumas pessoas, não sei, eu não sei realmente dizer, porque ela fica um bom tempo de uma maneira, espetacular, muda, fica um bom tempo daquela outra maneira, espetacular também, muda de novo, fica mais um tempo de uma outra maneira, uma mais espetacular que a outra, e o baixo destruindo, teclado destruindo, guitarra, bateria e voz, tudo destruindo, pra mim é uma música perfeita, outra obra-prima da banda. Quem não conhece essa música tem que conhecer Carol Selambre em primeiro lugar no meu Top 10. É isso então, fico por aqui, esse Top 10 Gladys Efe ficou por aqui, muitas músicas, como eu falei, muitas que eu não gostaria de deixar fora do Top 10, classificar, muita gente pode até estranhar, queria ter botado Bonzos Montrou, pra quem não conhece, é um solo de bateria do Bonzo, né, o John Borja, que é do Coda, um disco já, depois que ele tinha morrido, mas eu já tinha gravado, né, disco de 82, que tem músicas muito legais também, não muito conhecido, adoro essa aí, Good Times, Bad Times ficou fora, adoraria ter botado, Communication Breakdown, a ultraclássica, Whole Lotta Love, tava na minha lista, quase entrou também, acabei deixando fora, a Immigrant Song, né, essa paulada aí, essa pauleira fantástica também, na verdade tô fazendo umas menções honrosas aqui, de várias que eu gostaria de ter botado, mas eu não posso deixar de comentar, The One-Tone Song, outra música espetacular, Trample Underfoot, Achilles Last Stand, não entrou nenhuma do Presents, né, essa aí é uma fantástica também, In The Evening, outra música incrível, Southbound Souris, uma música sensacional também, Full In The Rain, Ozone Baby, do Coda, várias músicas, uma melhor do que a outra, e várias outras também, que eu nem tinha botado, nem tinha botado na primeira lista de mais de 20, que eu já sabia que não ia ter vez, né, mas outras eu ainda pensei, não, de repente na hora ali, pode ser quem entre, mas não, ficou aquelas 10 e essas outras todas, fica como menção honrosa, quem sabe num outro top 10 elas entrem, com certeza algumas entrariam sim, certo? Muito obrigado então a todos que estão assistindo o vídeo e até o próximo, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho